Eu tô há cinco anos em São Paulo, morei um ano no Rio, então em São Paulo eu fiz um disco chamado Sem Medo Nem Esperança, que tem o nome de uma música que a minha é do Antônio Cícero, do poeta, e que a gente fez pra Gal Costa. Vi o amor dobrar a esquina, ele nunca esteve tão perto, nunca foi tão simples ou tão certo. Descobri o rádio, na Rádio Nama. Hoje em dia eu me sinto à vontade pra fazer qualquer coisa. Esperando um grande amor, vou ficar tão só se você se for.